Cuxilou Caximbucai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai, acendeu, o forró pegou no pé Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, é noite de lua cheia, cuidado com o lobisomem Dança mulher, mulher, não dança homem com homem, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come Cuxilou Caximbucai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai, acendeu, o forró pegou no pé Quem está fora não entra, quem está dentro não sai, acendeu, o forró pegou no pé Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, é noite de lua cheia, cuidado com o lobisomem Dança mulher com mulher, não dança homem com homem, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come Cuxilou Caximbucai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai, acendeu, o forró pegou no pé Cuxilou Caximbucai 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 Cuxilou Caximbucai